E aí e fala rapaziada beleza tudo certo é que vocês aqui fala com vocês e eu tô de volta aqui é hoje no Uncharted 3 Drake's Deception para continuar o jogo aqui ó bora no capítulo uma chance então vamos lá bora a gente é chegado acho que no aeroporto aqui é isso eu e a Helena aí vamos ver o que vai rolar aqui tem que buscar o Sully a gente perdeu o Sully e aqui beleza eu já vi se tem tesourinho nem lembra deixa eu ver se tem algum calma deixa eu ver se é o tesourinho depois eu tenho arma eu só tenho uma mas tudo bem vamos lá minha filha aqui não tem tesourinho aqui não eu vou ajudar ela ai 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 boaa ganhei uma recompense, não sei do que, tem uma coisa aqui, não, provavelmente vou ter que subir todo o bagulho aqui, então vamos ver se tem um tesouro aqui primeiro, calma, não tem, então vamos subir não, subindo, tá, mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não tem, mas eu acho que em cima daquela caixa ele vai ter, vou tentar um negócio aqui, ai, listo, aqui ó, falei, sabia que ia ter alguma coisa aqui, ai, caraca velho, quase que eu morri de besta, aqui não tem nada, vou subir então de novo, vou subir ali, vou subir aqui, ai, cara, esse aqui tá um cara que caiu, sim, e foi super sutilo a minha entrada aqui no galpão, calma, tem window, tá, beleza, deixa eu ver se tem tesouro, Dwight, calma, sempre olhar se tem tesourinho, caraca, mina, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, tá, não tem nada pra cá, agora também não, então vamos empurrar o bagulho ali, vambora, o teto tem alguma coisa, não, vou empurrar aqui, tá, é a bola, ai, força, vamos, 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 mais um pouquinho, ae, mais um pouquinho, dá. Agora, Drake, vai meu filho, o que é que faz trabalhar, tá, ae,zy, Calma, já foi, já Vai, como é que eu subo aqui? Ai Minha mão Deixa eu ver, onde que estamos aqui? Aqui não tem saída, tem que ser por baixo mesmo Aqui tem alguma coisa? Não tem, vamos descer Caraca, Drey, calma, enfim Subir aqui E descer Show Aê Tem algum tesourinho aqui? Não sei Subir aqui Ah não Nossa, eu pensei que ele ia morrer Juro que eu pensei que ele ia morrer E aí? Tem que subir aqui mesmo Deixa eu ver se tem algum tesourinho, calma Espera um minuto Eu vou abrir a porta Ei, cuidado, ok? Eu posso ouvir dois meninos Espera Tem algum tesourinho aqui? Tem algum tesourinho aqui? Eu estou bem devagarinho Porra que que é essa? Porra que é essa? Quem está atirando aí? Está atirando em quem? A Helena ali A Helena ali Não? Vai ficar aqui por cima dele, calma Ai, eu caí Merda Agora eu vou fazer isso Pegue um tesourinho pra cá Não tem Subir aqui Subir aqui Opa, aqui ó Aqui do lado tem Boa Subir aqui também Opa, mensagem de celular Calma 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 Ah não Fira com o silenciador Ah Ah não Droga Vou pegar a pistolão Cuidado a Helena Toma Ah, errei Nossa, errei feio Rude Nossa, eu estou errando tudo, velho Meu Deus Tem mais um tiro Calma 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 Toma, na cabeça Fica ótimo Fica ótimo Sim, acho que podemos fazer a mesma coisa Pera, deixa eu ver se tem algum tesourinho aqui Helena, calma Sempre selecionar tudo com calma, essa aqui vai, não quero, eu pego 12 não, pega a 12 não Pera aí, a munição, tem algum tesourinho para cá? Caraca, não tem um tesourinho aqui, já tem um tesourinho né, tudo bem, o que você está fazendo, você está segurando o carro é isso, ah tem que empurrar o carro, pera aí, parece que quer empurrar o carro, ah tá, já entendi, pera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa para cá Vai que eu empurro o carro e depois não dá para explorar, aí eu perco o tesouro Acho que não tem nada não Não tem nada minha querida Helena, podemos ir Vai empurrar essa bodega aí Vamos embora Força na peruca aí minha filha Deixa aí Oh crap, isso é ruim, isso é realmente, realmente ruim Ah? Gravou Caraca aí mano, vou atacar o bagulho lá na oscarada, toma Oh é? Toma Toma Explode ali Então o cara vai ficar de posição mesmo né Filha da puta Caralho, errei tudo Ah, eu estou acertando o cara, não é possível Olha lá Pera aí, olha lá Correu Correu Beleza, vem Da munição Da munição Pera aí, calma Deixa eu ver se tem tesouro Vamos ver se eu acho algum tesouro por aqui Não estou vendo nenhum não De repente tem que subir ali, beleza Aqui não tem nada não Vamos, Helena, vamos embora Tem alguém aqui? Opa! Tem um tesourinho ali Fodeu Hã? Pera Calma, Helena Tem um tesouro Tem um tesouro Tem um tesouro Tem um tesouro Sério? Como é que é Stealth mesmo? Não Eu esqueci como é que eu andava em Stealth Como é que andava em Stealth, cara? Esqueci Pera-hã? 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 Sabia que não ia dar certo. Temos que tirar esses caras rápido. Apenas pegar sua cabeça. Não, não, não! Acabou a bala. Morreu! Não! Só tem a Shinigun! Minigun! Gosta! Droga! Que merda de cobertura! Gosta! Droga! Que merda de cobertura! Bota a cara, meu irmão! Toma! Morreu! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! O cara lá em cima não! Correu! Caralho, é só headshot e o cara tá vivo ainda! Que merda! Vai, corre! Droga! Merda! Que merda! Droga! Droga! Dá minha arma aqui que eu consigo acertar de longe! O que melhor! Que merda! Toma! Valetou! Valetou! Beleza! Acho que já foi, né? Foi! Graças! Vamos ver se tem alguma coisa pra cá? Alguma tesourinha? Não! Pera aí! Ai! Boa! 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 Sobe! Boa! 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 Vou tentar subir os bagulho pra ver se eu acho algum tesouro, né? Não tô vendo nenhum, não Não, fica no botijão, não Mas por enquanto, não Tem coisa? Tem, ó Caraca, velho! Tem uma sniper Sniper? Não, sniper Eu não vou pegar não, velho Eu não sei se vou precisar Não! Pega isso aí Aqui pra aqui não tem nada Vamos ver se aqui atrás tem? Não preciso indicar não, meu irmão Eu só tô vendo se tem Tesouro Eu não preciso mais de munição aqui, então beleza A gente tem muita arma aqui, hein? Tá achando que vai dar uma guerra civil aqui E aí? E aí? Parece que é pra subir ali Eu quero ver se tem algum tesouro Não, vai Não, vai Boa! Não tem nada aqui não Não tem nada aqui não Compreender o avião Deslizinho Então vamos embora Olha se eu tivesse que pegar essa sniper aqui Eu vou ficar muito puto Opa! Tem alguma coisa piscando ali? Não, impressão Tá, tem que ir pra cá Vem Helena, vem comigo Vai subir aqui, ó Ó Aqui Aqui Não tem certeza de nenhum tesourinho aqui que eu deixei Pera aí Não, ali parece que é só arma, né? Ali em cima Bom, eu vou subir Eu acho que eu tinha que ter pego aquele sniper, viu? Aqui, ó Olha aqui onde a gente vai sair Beleza, vambora A gente pode ir Pra ali, né? Helena, você não quer pular primeiro você Pra ver se vai acontecer alguma coisa? Aí eu te salvo? Pode ser Aqui não dá pra subir Isso, faz isso mesmo Olha que você é uma garota esperta Não dá pra subir ali Só dá pra descer Então vambora Descamos Tesourinhos Não E curtir Calma galera, fica aí minha querida Let's be honest This is a This is a Million to one shot When I almost lost you before You're not going I just can't do that again So take that jeep over there And get the hell out of here, alright? While you can We haven't got much time Go Go Que bonitinha, né? Posso procurar tesoura aqui? Fudeu 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 Vai Espera aí Precisa achar tesouro Corre, Drake Quero tentar ver se eu acho algum tesourinho aqui Sabe que tem tempo aqui? Acho que não, né? E olha isso, cara Me deixava só quatro balas, véi Nossa, véi Pulei Vai Pola Ai Pira da puta Pola na cabeça Ai Nossa, errei tudo Pera Sério que você não morreu, meu irmão? Dá essa porra aqui, vai Caramba, dá essa aqui que é melhor Eu quero um tesourinho, gente Deve ter algum por aqui, não é possível Pega a cobertura aí Nossa, na testa, véi Na testa, meu irmão Hã? Pera Deixa eu ver se é algum tesourinho Cai não, Drake Vou analisar um pouco a situação Enquanto não tem ninguém aqui ainda Aparece não ter nenhum tesouro Vamos cair aqui, ó Pegar a arma meia dele Não precisa de munição Ah Deixa eu cair E aí, tem algum tesourinho? Cara, não tem nenhum tesouro aqui Não é possível Será que não tem mesmo, não? Vamos lá E aqui embaixo, tem? Cláudio Ah, tem nenhum tesouro, não É só correr, né? Corre, Drake Fudeu Fudeu, Rui Eita Eu tenho você, comece Foi Ei Ei, Zébou, certo? Sim Só me levando para a atividade aqui Vamos lá Pega aqui Vai lá na frente Vai ali Para a esquerda Vai ali Pega agora Oh, meu Deus Caraca, legal, hein? Final de capítulo, hein? Mas eu acho que foi final de capítulo E aí é o capítulo 17 Clandestino Então, rapaziada Esse foi o final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Volto com vocês no próximo vídeo Daqui, beleza? Então, rapaziada Valeu Falou Beijo E Fui Tchau 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 Tchau